Caldeirão, 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 Paulão É, direto da Secretaria de Saúde do município de Feira de Santana, vamos falar com a secretária Denise Mascarenhas. Hoje foi a paralisação nacional, mas como sempre ela ignora, continua trabalhando, não é isso secretária? Não, com certeza, porque essa paralisação não é uma paralisação oficial e até porque a saúde ela não pode paralisar. Nós temos obrigações com os nossos munícipes, nossos usuários e não vejo motivo nesse momento, acho que cada categoria tem que realmente buscar as melhorias, se defender, mas também a saúde não pode esperar e a vida dos pacientes e nós temos que estar junto e aqui é show desde cedo. Vamos aproveitar para esclarecer para os nossos munícipes e a vossa excelência que não para de trabalhar a respeito da decisão liminar do juiz doutor Roque Rui Barbosa, onde ele determina que a secretaria contrate vários especialistas em diversas áreas para que possa dar esse atendimento em Feira de Santana. A secretaria, a prefeitura tem onde esses médicos clinicar, secretária, como é que vai ser feito esse trabalho? Vai construir outra clínica? Como é que vai fazer? Vai ser nos PSFs? Vai ser nas policlínicas? Na realidade, nós não fomos intimados ainda, né? E como liminar, nós temos dois papéis, claro, que é sempre cumprir determinado pela lei e recorrer se for necessário. Quando nós somos intimados, nós vamos ter conhecimento e vamos cumprir o que compete ao município, o que é constitucionalmente papel do município. Iremos, sim, fazer a nossa parte, porque é a nossa obrigação. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o teor da liminar, a qual ainda não fomos intimados para o fato. Após essa intimação, conhecendo o teor, que geralmente eu tenho visto nas entrevistas, vossa excelência falar que tem tido conhecimento pela imprensa. Como pretende agir a secretaria, já que, segundo a liminar, determina no prazo de 10 dias? É, na realidade, nós vamos ver as nossas possibilidades. As dificuldades para o que se pede de especialidades é de alta complexidade, da qual o município não é responsável. Mas, nós iremos fazer, já fizemos uma vez, não houve participantes, porque tudo que nós fazemos é com tabela SUS. E os especialistas que hoje não temos, é exatamente porque não conseguimos contratá-los pela tabela SUS. Então, iremos cumprir, iremos fazer a nossa parte e aguardar o resultado de todo o trâmite legal que iremos fazer. As policlínicas, elas batem recorde em atendimento. No caso, essas contratações seriam para as policlínicas, a secretaria contrata e vai ceder para o Cléristo Andrade, vai ceder para a Casa de Saúde, para o Dom Pedro de Alcântara. Como é que poderia ser isso, já que esse especialista, ele tinha que ter lugar para atender? E, nesses locais que foram citados, já tem profissionais nessas áreas? É, na realidade, é como eu te disse, eu só posso emitir qualquer opinião quando eu conhecer todo o teor da liminar, mas já digo de antemão que o SUS é muito claro. Se você não tem a nível público estatal, estatal que a gente disse, tanto pode ser município, estado ou federal, você pode contratualizar. Ou seja, com filantrópico, ou seja, com a rede privada complementar. E abrimos uma licitação pública para oferecer os serviços. O que depender de consultas e dentro do nosso, do nossa responsabilidade, enquanto ente federativo, nós iremos dar andamento, iremos fazer e iremos também passar as nossas orientações também jurídicas ao próprio juiz. Mais um problema surgindo agora para a vossa excelência, para o governo municipal, é o fechamento da colônia Lopes Rodrigues em Feira de Santana. Como vai fazer? A prefeitura tem vários CAPs. Essas pessoas vão direcionar tudo para o CAPs, os CAPs têm essas estruturas para atender essa demanda, essas pessoas que estão internadas lá na colônia Lopes Rodrigues, secretária? É, na realidade, o fechamento do hospital psiquiátrico, na especialidade Lopes Rodrigues, ele tem que seguir toda a normativa da portaria. Então, para que o hospital seja fechado, a portaria diz que tem que existir uma enfermaria clínica em um hospital geral, para que possa ser assistido os pacientes que lá estão internados. Os pacientes que a nível ambulatorial, esses já estão, que competem ao município de Feira, esses já estão, nós temos 45 pacientes que foram deshospitalizados com o fechamento do ambulatório do Lopes Rodrigues. Aí temos que ver só que os outros pacientes não pertencem ao município de Feira. Então, para que o hospital seja fechado, ele tem que ter todos os parâmetros da portaria da deshospitalização. Então, a senhora não vai receber, até que seja procurada, para se discutir todos esses parâmetros. Enquanto isso, se fechar, a Secretaria de Saúde não vai se responsabilizar por essa determinação do governo federal? Na realidade, o Lopes Rodrigues, ele não atende só o município de Feira. Então, eu tenho que falar por mim e os outros municípios por eles, que ele tem pacientes de outros municípios, tem pacientes, inclusive, da capital. Então, na realidade, ele tem que conversar com todos os municípios. O que compete a nós municípios, já estamos fazendo. Agora, internação é que nós não fazemos, por quê? Porque estamos seguindo os parâmetros do ministério, onde o CAPS-3, por exemplo, são cinco leites para transtorno mental. Então, não é internação. Então, a internação ele vai ter que fazer, conforme eu disse, ter uma enfermaria clínica em algum hospital, que possivelmente eles irão definir. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulo